Por apenas R$ 0,99 por dia, você tem acesso a mais de 50 cursos online na área da Educação Física, Nutrição e Fisioterapia. É isso mesmo que você ouviu! Menos de R$ 1,00 por dia para você ter acesso a cursos de especialistas, mestres e doutores. Todos os cursos têm certificado que já está incluído no valor da mensalidade, ou seja, você não paga nada mais por isso. Além disso, todos os meses tem cursos novos na plataforma e lives exclusivas somente para membros. Temos uma biblioteca digital com mais de 800 artigos científicos para você estudar e se capacitar. Está esperando o quê? Venha fazer parte dessa comunidade e torne-se uma referência no mercado de trabalho.